Que Cuidado Que Cuidado é esse Que tudo fez Pensando em nós Que Cuidado é esse Cada detalhe Quanta perfeição O azul do céu Não se cansa de pintar o mar Deus um poeta Apaixonado Por sua criação O amor Palavra Pequena de quatro Letras Dentro dela o Universo Ela Explica a Deus Deus Palavra pequena de quatro Letras Dentro dela o Universo Ela Explica o amor Deus Que não cabe em nossas mentes Não se entende Apenas sente Quando olhamos Quando olhamos os Que amamos Deus Criador Do universo Deus Não está preso Em sua Em sua própria criação O azul do céu Não se cansa Não se cansa de pintar o mar Deus um poeta Apaixonado por sua criação O amor O amor Palavra pequena de quatro Letras Dentro dela Dentro dela o Universo Ela Explica a Deus Deus Palavra pequena de quatro Letras Dentro dela o Universo Ela Explica o amor Deus Deus Que não cabe em nossas mentes Não se entende Apenas sente Quando olhamos Os que amamos Deus Criador Do universo Deus Deus Não está preso Em sua própria criação Deus 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 Que não cabe em nossas mentes Não se entende Apenas sente Quando olhamos Quando olhamos Os que amamos Deus Criador Do universo Deus Não está preso Em sua própria criação Deus 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 O sumo criador do universo Deus O nome acima de todo nome O altíssimo O santo Que só é grande Porque é amor Deus 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 Amos Amos Deus Ou Deus Deus